Olá galera, certo? Bom, no vídeo de hoje vamos começar nossa gameplayzinha aqui Eu recebi aqui uma arma, mas não sei se ela apareceu aqui Estava disponível lá no negócio do jogo Acho que não Mas eu não vi aqui pra separar essa Não, ainda não tá aparecendo Vamos... Vamos pegar esse aqui, né? Machado de mamão Fá com ele, que era um cocão, né, pô? Não posso? Ok, eu não posso pegar um cocão Eu não queria um cocão, mas eu queria um cocão Bora Códigos O que é isso? Ah, tá legal Funcionou Olha, eu tenho Eu tenho uma armazona Nossa Delícia Eita, meu jogo tá lagando Calma, acabei de ligar o PC Abri o jogo Ainda não tá esquentado Calma, tenhamos fé Tenhamos fé que a bichinha não tá quente ainda Ó Ah, não posso dar armas aqui, droga Tá Vamos sair daqui Porque eu tenho que ir atrás do carinha de noite E a gente está de noite Tem que ir atrás do carinha Vamos lá Lembra que eu parei aqui Carai, tá lagando Não pegou Não pegou no tranco ainda Eita Porra Lugo Não pegou O pior que ela tá girando rápido O jogo tá bugado mesmo Vamos Vai parar de bugar, por favor Obrigado Daqui a pouco eu vou jogar essa porra no low Pra ver se funciona melhor Tá funcionando agora? Tá Tá caralho, mano Não tá nada Vamos pulando aqui, vamos pulando aqui Vamos pular, pular Mano, eu preciso achar esses inimidores Mas esse também vai estar uma merda Olha isso Pô cara, você abriu a porta também, cara Vambora, vai O que eu sei, você pode... Sei lá Eu acho que não foi do meu PC Foi aqui que eu tava antes, velho Acho que só não tava na época certa, né Fiquei aqui 25 minutos Nenhum sinal do Barney ainda Você tem que encontrar ele Ele tem que sair em algum lugar Aruna, vim pra cá Estou Eu fiquei meia hora aqui explorando E não andava Porque era nesse lugar de missão E eu... Nossa, eu não aprendi de nada, velho Quem viu o Vugo passado Viu que eu fiquei aqui nesse lugar? É Porque eu cortei, né Obviamente Mas eu fiquei aqui Mano, eu fiquei horas aqui Eu fiquei sério Eu gastei todas as minhas bombinhas de UV Eu fiz tudo Tipo Tudo E não tinha nada Aí agora Eu descobri uma coisa dessa Ai ai, viu Eu não tenho o que dizer, velho Eu vou armar de novo Eu vou armar de novo Recursos Vou pegar todas as coisinhas Eu tô... Bem chateada, na verdade Eu vim pra cá, mano Eu fiz isso, velho Eu fiquei rodando essa área aqui Caçando essa merda Que nem era agora, velho Eu vou armar mais os cristais aqui pra vender Que acaba de moedas, né Um negócio que vale dinheiro, então Então, vambora Olha o Borne aqui É, ele tá morto, amiga Desculpa Sinto te informar Sophie, é o Aiden aqui Encontrei um rádio E o cadáver De um homem Branco e careca Eu sinto muito, Sophie Não é o Borne, é o Kojak É um dos nossos, eles foram pra ir juntos O Borne não pode ter ido longe Investigação Boa informação, você pode estar com a gente na sua frente Você deve descobrir Você deve Muita de investigar Pressione Instinto Ture pistas Siga as pistas Pra liberar um caminho E aí você acha as pistas, tá? Sophie, eu encontrei sangue E fresco Depressa, Aiden Tô formando, cara Tô formando aqui Isso Ó, pra cá Aí ele subiu aqui Pra cá sim, ó Ele fez isso Aí ele, o que ele fez? Ué, ele não veio pra cá não? Ele foi Mano Eu com o carro, ele fez o cachorros da área Isso é O feto da área, filho Tá alto ? Ah, eu queria ter que matar as pessoas, porque eu vou aqui pegar uma humanidade, né? Vou botar aquela recarregada. Pronto. Vai pra cá, mano. Olha a boca, cara. Pronto. Meu Deus do céu. Pronto. Ah, eu vi os caras falarem demais, velho. Eu quero voltar aqui pra dentro. Pronto, passou. Conecta em cima, tem que eliminar os infectados da área. Vai ser a única infectada da área. Ah, eu subi. Mano, esse lugar aqui pra mim, eu não lembro disso, né? Eu vim pra cá, seguindo a missão. A missão tá funcionando aqui do ladinho, aqui, ó. Ah, agora... Ah, tá. Agora você me deixa abrir a porta. E agora, o que eu faço? Tá, menti. Barney? É você? Quem é você, porra? A Sophie me enviou. Claro, certo. Eu sou o general dos pacificadores. Sabe, cara. Seja quem for. Cai fora! Esses cristais são nossos, sacou? Não é possível. Barney, abre! Cai fora! Eu vou ouvir no rádio, não, cara. Melhor sair, eu vou te obrigar. Pagem de posse durã. Sua irmã tá preocupada com você. Sua irmã tá preocupada com você. Nem começa... Deixa a Sophie fora disso. Mas é verdade. Não, Barney não. Barney, eu vou contar até três. Um, dois, três. Cai fora daqui! Você não vai tirar nada de mim! Merda! Ah, meu Deus! Mano, esse cara tem muito a cara. Deve ter uma forma, uma coleção... Fica pra puta. Nossa, mano, esse pacão aqui é bom. Nossa, esse pacão aqui é de qualidade, hein? Nossa, melhor pacão, é, velho. O que você veio, cara? Você não veio aqui. Calma. Ó. Ah, ass. Nossa, esse pacão aqui é muito bom. Nossa. Nossa, foi só um manutencinho, velho. Pra ficar ligeiro. Pegar aquele eletizinho, né? Não, padrão. Delicinho. Delicinho. Daquela formada. Vai, cara. Pode conversar agora? Beleza, já deu. Fala, cara. Tá com medo? Tem certeza, cara. Você não aguenta? Aqui, pega o seu rádio. Bora. Não, Bird. Temos que encontrar o Bird. Quem? Quem é Bird, cara? Ele atraiu os infectados pra longe. Bem quando eles quase me pegaram. Se não fosse por ele, eu teria terminado com o Kojak. Você não tá em condições de procurar ninguém. Ele é só um moleque, cara. Prometi pra mãe dele que traria ele de volta. Ai, meu cara. Ele atraiu as exclusões contra ele, entendeu? Pra eu tentar pegar os cristais pro bazar. Eu tenho que achar ele. Você não tá em condições de procurar ninguém, Barney. Não vou voltar sem ele. Eu vou procurar ele. Vai tentar ele contra ele sozinho. Então, eu vou procurar ele. Onde encontras, cara? Ele tava no andar térreo quando aqueles fusões me cercaram. Eles correram atrás dele pela porta lateral. Beleza. Você fica aqui e espera o meu sinal. Eu encontro o seu amigo e volto pra te buscar, entendeu? Rápido! O cara, essa ainda mandou ser rápida. Contentor de inimidor detectado. Sangue. Deve ser do Bird. O rastro deve me levar a ele. Pus o instinto, venho o instinto. Sim! Ainda não. Mas ele tava sangrando muito. Ai! Tô seguindo o rastro. Não ia cair sem lutar. Vamos pegar aqui? Farmizinha, né? Chucatinha, sempre bom. Bom. Contentor de inimidor, próximo. Era pra cá, não. Ah, tá. Ah, tá. Tão, então, é um lugar pra você subir aqui. Você não imagina que dá pra você subir. Você só segue em frente, que é mais um tentivo. Tá, ele veio pra cá. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Achei! Ai, meu Deus do céu, por favor Por favor, melhora a minha estamina Ai, glória, senhor, obrigado Mano, minha estamina Estamina é foda, velho Uh, você tá bem horrível Vou pular de errado Consegue se mover? O Barney me enviou Barney, claro O bom e velho Barney Ele sobreviveu, né? Foi pouco Pegou os cristais Não, eu peguei Graças a você, garanto Foi difícil Eu matei três infectados Você viu? Dois já estavam feridos, mas Escuta Hoje é meu aniversário E Posso pedir um favor? Tá vendo Ali Meu rádio Eu tenho que ligar pra alguém Aqui, mas temos que ir depressa Claro, claro Eu só tenho que... Ele vai te despedir, será? Ah, ele ligou pra mãe Ah, mano Que dó, né? Mãe Maiden? É você? O que aconteceu? Onde você tá? Tá tudo bem, mãe A gente tá quase... O Barney e eu já estamos terminando aqui Barney Ele prometeu pra mim que ia te manter seguro Não se apavora, mãe Escuta A gente conseguiu Os cristais A gente conseguiu E eu matei três Três infectados Eu derrotei eles, mãe Ah, mano Que triste Então sai já daí E volta pra cá em segurança O Barney prometeu Claro Logo Vamos voltar lá, mãe Ele não vai voltar, mãe Ah, mãe Nossa Que bad Nossa Nossa Ah, ele voltou já? Onde chegar? Ele... O quê? Era pra ele... Não confiou em você Achou que você queria tomar os cristais Ele me mandou procurar o amigo dele só pra escapar? Não é bem isso Volta pro bazar Eu vou explicar tudo Nossa Caraca Nossa Nossa Tô chateada Nossa Mano Nossa 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 Que desnecessário Vamos pegar esse bicho aqui também Vamos pegar esse porra aqui também Me atrapalha, caralho Fala a boca também Vamos 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 Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Tenta, uma teoria Tenta, uma testa Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Meu Deus Nossa Tô morto Mano Eu preciso subir Eu preciso subir pro lugar alto Alto, alto, alto Aqui Aqui, tá bom Aqui, alto Aqui, alto Sobe Ah, é Ufa Foi quase Tem como criar mais? Não tem Nossa Nossa Se não tivesse aqui Eu teria morrido agora, velho Nossa Eu tinha muito morrido Porque salvou minha vida Calma, gente Só tô passando Pelo preta com ninguém Sou de boa Tô na paz Estou só tentando chegar lá no bazar Um grande caminho, né? Tem que passar pelos telhados Vou passar por baixo Fih Dá não Tem que ser pelo telhado Tá, o bazar O bazar é pra cá Consegui Nice 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 Tá chegando já Mano, você passa pelo chão Não dá, velho Tem que ser pelo tap Não Não tem como descer, né? Deu Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deu muito bom Cheguei, Sophie Tá tudo melhor pra nós agora, né? Depende Né? Verônica, o cara era um babaca Os pacificadores foram um pé no saco Enquanto ele tava no comando A conclusão é bem óbvia O Lucas se foi E as coisas estão melhores pra nós Amém? Hum Seria melhor se você calasse a boca, Barney Concordo Cadê a Sophie? Você de novo O que tá fazendo? Me espionando? Por que você me enganou? Por que você me enganou, cara? Era pra você ficar me esperando Era pra blá 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 Os planos mudaram Ah, tá Tava com medo de perder os cristais, né? Medo? De você? Se liga Nós temos nossos próprios interesses pra cuidar, peregrino Eles não são da sua conta Dois dos seus homens morreram Por causa dos seus interesses Você usou o Bird pra me distrair, foi? Você não sabe nada sobre mim e o meu pessoal, otário O Bird era como um irmão pra mim Por algum motivo a minha irmã quer falar com você Ou vai lá encher o saco dela Ai, ai, viu? Esse cara é foda Fazer que é dor de cabeça aí, né? Não olha pra mim desse jeito Eu tô te dando informação Temos que matar eles, Kalo Eles eram da mesma família? Temos que negociar Você não negocia com os chantagistas Você não parece nada com sua mãe Além disso, eu mando aqui Prepare seus homens E vamos dar ao Joey esses malditos cristais Covarde do caralho Eu sei o que você pensa Mas temos que ouvir eles, Herman É pelo bazar Apenas pelo bazar Sof Relaxa, Herman Pode rosnar, Karen Lembra? Sou sorroso Não Não Digamos que não foi amor à primeira vista O Barney tem seu lado ruim Mas no lado bom Ele é inabalavelmente leal E com tantos problemas Atormentando a velha Villador Eu apenas preciso de pessoas Em quem confiar Quais são os seus problemas? Você é do tipo curioso, né, Aiden? Sou assim Basta perguntar O que quer saber? Tudo Parece que depois da morte do comandante O negócio complicou entre você e os pacificadores Complicadas é um eufemismo O certo é dizer que a situação ficou uma merda Mas o Lucas Ele merecia morrer Desde a peste Nada feriu os habitantes locais mais do que ele Foi sob as ordens dele Que os pacificadores tomaram o nosso moinho Para o sustento deles Eles confiscam uma grande parte das nossas colheitas E da água Em troca de quê? Proteção? Eu posso proteger o meu povo sozinha Comecei a descobrir isso Quando ainda era garota Entendi Por que o Barney me enganou? Os cristais são valiosos Precisamos deles Para uma transição E agora você vai poder ajudar Tipo quando eu ajudei o Barney ou o Bird Não pareceu uma boa ajuda O Barney ficou em choque Quando soube do Bird Foi por isso que ele vacilou com você Ele Ele quer o melhor para o bazar, Aiden Ele acha que vai proteger a todos Ele realmente é só um garoto Ele era só um adolescente Quando a nossa mãe morreu Mas mesmo antes Quando ele era mais novo A gente sempre ficava por conta própria Agora Ele é um adulto E não precisa de mais ninguém Mas ele se machuca Cada vez que tenta ajudar os outros Entendi Pessoas Algo que quem vive fora dos muros Só pode sonhar Todas essas pessoas vão morrer Até o fim do mês O quê? Porque em poucas palavras O nosso fornecimento de água vai secar Dois anos atrás Dois capangas locais Joe e Jack Tomaram o controle Da única torre de água da área Com a gang deles Não muito tempo atrás Eles viviam no bazar Mas o caos expulsou os caras Por excesso de tramóias Agora eles estão se vingando Instalaram minas na torre Estão ameaçando explodir tudo Se não receberem um tributo semanal Na forma de remédios Comida E cristais E todas essas pessoas Elas não sabem de nada Não sabem quantas reservas de água estão baixas Eu ia falar Mas o Cal ficou com medo de causar pânico É, causar eu acho É claro que voltou de mãos vazias Eles estão aqui apenas por interesse próprio E não por nossa causa Eles estão cagando Se o Joe tomou nossa torre Agora exige um resgate A minha mãe costumava dizer Nunca negocie com chantageistas Quando ela ainda mandava aqui Então antes de o Cal tomar o poder Ela liderou o bazar com punhos de ferro E o Cal obedecia Após a morte dela Ele se tornou cheio de si E orgulhoso Sua mãe não queria que você fosse a sucessora? Eu sei o que ela queria das pessoas Comunidade e liberdade Era isso que ela sempre falava Mas não me pergunte o que ela queria de mim Eu nem sei se eu realmente existia pra ela Ela foi uma grande líder Mas uma merda de mãe Entendi Faz sentido Não dá pra ser tudo, né? O que eu tenho que fazer Eu prometi ajudar o Cal Então enquanto ele estiver no comando Nós vamos pagar o Jack e o Joe E eles vão continuar a nos espremer cada vez mais E assim por diante A coisa mais importante é a segurança do meu povo Você provou que pode ser de confiança Quero pedir sua ajuda O Cal acredita que o Joe vai cumprir a parte dele da barganha E nós vamos ter acesso à água Mas eu tô cética Eu tenho que enviar pessoas para negociar com bandidos E não quero ser surpreendida Cal e o meu pessoal já estão preparados no local onde vão firmar o acordo Garanta que a transação seja tranquila Eu devo protegê-los? Sim De uma distância segura Entendi Mas se der merda Eu intrometro e desço a espadada em geral Ah, chequei Olha, liberou o motor Legal Vamos fazer uma até o ponto Pra falar com os caras Pra garantir que o acordo vai ser firmado corretamente Vamos embora Vamos embora Fala, irmão Só passando aqui Vamos lá Olha lá O que? Ih, meu Deus do céu É uma armadilha Meu Deus, tô chegando Suzy Hal Aiden de preta Eles pegaram nossos cristais É um mundo que temos Como, meu senhor? Eu tô parcoando a cidade, calma Tô fazendo o melhor que eu posso Cheguei Eu vejo bandidos E um monte de corpos, Suf Eu sinto muito Eu sabia Eu sabia que os filhos da puta iam trair a gente Ih, eu vou matar um burrão agora Só vou, vou matar Só deixa a minha stamina reserregar Eu aguento, você, cara Aguento? Você aguenta, cara Parado, cara Tá aparecendo esses caras Do que foi o Cadê de By Daylight Tem que parar na frente Porra Malditos animais Encontra os cristais Tava com a Suzy Ah, uma lançona, velho Olha isso Pra caralho Tá aqui? Ah, tá Suzy Carl Ele levaram Carl O que? Onde? Ah, pro acampamento A gente, a gente tem que Suzy Suzy, onde estão os cristais? Suzy Ai, meu Deus A Suzy morreu Sofia, eu encontrei a Suzy Ela tá morta Eu não posso acreditar Primeiro o Bird Agora ela Porra 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 Você não poderia ter feito nada Não É certo Que foi eu Que mandei eles Os homens do Joe Raptaram o Carl Eu não vejo os cristais Que? Merda Ah, merda Puta merda O que? Bruto O filho da puta Enorme Ele é lento Tenha cuidado Procure nos outros corpos Aiders Talvez os cristais Ainda estejam Ah, eu vou ter que matar o bruto Ah, mata o bruto Vou curar Que isso, cara? Que coisa que vocês vieram, mano Será que eu vou me curar aqui, Rabilhão? Pode testar uma teoria? Ai, que porra Vou matar aqui, ó Mata gel Mata Mata Tudo Calma Acabou a estamina Calma, gente Estamina limitada Ó Calma Calma Vai dar uma porrada aqui Dá um dash pra cá Calma Dá uma espadada aqui, ó Mata aqui, ó Morri Calma, cara Calma 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 Ah, agora é que eu vi essa porra? Olha aqui. Vou lutear tutinho. Oh, esse facão que eu peguei é do bom, viu? Surpreender a reparar aí, que me daria a mãe. Eu queria perder esse facão, ele é bom. Saca na cara. Tá. Ah, poderia não comer o corpo que eu tô luteando? Obrigada. Pegou um trapo. Não, pode sair do esgoto mais, por favor. Obrigado. Vamos lutear esse aqui. Tinha trapo. Vamos lutear esse aqui. Trapo também. Não esquece de acender a luz, mano, do céu. Saca aqui. Mata ele. Mano, zumbi brota do além, né? Não tem nada. Eu pisco, tem três zumbis. Pronto. Vamos lutear também. Lutei, lutei. Tem mais outra de mim. Deixa eles aí. Deixa eu lutear aqui. Vamos lutear aqui também. Acabou, né? Tudo foi levado. Deve ter levado antes de você chegar. Deu tudo errado. Deu mesmo, cara. Deu bem. Chega de ficar na defesa. Me encontra no acampamento do Jack e do Joe, no terraço perto do viaduto. Vamos atrás do Carl e dos nossos cristais. O Jack e o Joe vão pagar por essa desgraça. Epa. A mulher tá braba. Calma. Ao cair, acete um chute. Não. Realiza um bloqueio perfeito para atorduar seu inimigo. É... Efeito de câmera. Lili. Efeito de ataque poderoso causa mais dano e interrompe os ataques de inimigo. Ah, isso aqui é legal, né? Mas... Não, eu vou pegar tudo, velho. Vou pegar primeiro por partes. Vai liberar pro lado aqui. Fala. E dê. Não. Tô ficando sentimental. Eu não falo isso pra ninguém desde o meu terceiro divórcio. Valorizo, mas não fica animadinho. Não sou do tipo que casa. Ficou sabendo de algo sobre o assassinato do comandante? Eu ouvi o irmão da Sophie falando sobre a morte do Lucas. Mas foi só isso por enquanto. Agora eles têm um problema maior. Os bandidos que você falou, eles levaram o Carl como refém. Que porra. Exatamente. Tô ajudando a Sophie a trazer ele de volta. Oh, consiga a confiança dela. Isso pode ajudar a gente a descobrir o que ele sabe. Toma cuidado. Eles podem se suspeitar. Mas se você conseguir, o Eitor vai nos colocar dentro do centro. Nossa. Achando que ia jogar de árvore. Calma, corredor. Mano, eu lutei aqui tranquilinha, né? E o mundo acabando na minha frente. Mas é emoção, né? Aí, seria a perseguição e a lutei aqui em cima. Eu só vi benefícios até o devido momento. Tá ótimo. Vamos embora. Vamos pra cá? Ah, tem um computador de inimigo pra cá. Vamos ver se é que é aqui em cima. Pô, faria sentido ser aqui em cima, hein? Não entrei. O que é isso? Tem aqui embaixo. Pô, deu. Ih, pô, deu. Ih, pô, deu. Eu preciso ir depois pra lá. Eu vi onde tá a caixa, mas eu não consigo subir lá ainda. Sobe. É, mano. Acabou o bagulho. Caralho, mano. Para. Que isso, cara? O que é isso, cara? Aê. Isso aqui é bom para armar o fugitivo, que falam que é muito difícil, mas que super compensa, né? Então é mais foco em armar o fugitivo. A gente acha onde vai atrás. O que é isso? É um moinho? Vamos ver o que eu consigo fazer. Vamos pular pra cá. Pula aqui, sobe aqui, agacha aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos passar pra cá devagarinho? Bem devagarinho. Pra não morrer-te. E aí, caralho. Pula aqui. Aê. Consegui acender mais um aqui pra, né? Fazer funcionar. Nada como tirar da tomada e conectar de novo, né? Sempre resolve. Linda demais. Mais um ponto seguro pra mim poder explorar de boinha à noite. Pé puxado. Ai, sim. Isso aqui eles não fizeram um império. Ó, tem missão de noite ali. Tem como pular daqui? Não? Não tem como pular daqui? Ah, tá. Tem sim. Eu vou cair lá perto de mim, missão principal, ó. Nossa, bom demais. Dá cá pra chucatinho aqui. Olha, irmão. E aí, champ? É o cara que só rosa. Cadê a Sophie? Por que não tava na missão? Pra ajudar seus amigos? Caralho, cara. Ok? Acho que significa que é pra eu esperar aqui. Esse cara só sabe rosnar. É sobre isso. Você fala, oi, ele. Tudo bom? Quer dinheiro? Eu sou novo? Sou o Eidinho? Ou não? Eu tô sonhando. Alguém me carregou. Ela devia estar aqui, né? É o que ando? Ah, tá. Vai, Mia. Siga a voz. Ai, Mia. Tô indo. Eu não sei. Eu tô indo. Mia, cadê você? O jogo não me deixa correr. Eita. Eita. Ah. Achei que podia ter. Nossa. Tava pegando fogo. Será que... Eu acho que a Mia não morreu. Eita, me transformei. É que coisa aconteceu no dia? Eu fui salvar a Mia, mas eu perdi o controle? Tive um pressentimento ruim desde o início. Senti que o plano do Kahl era ruim, mas deixei o cara liderar mesmo assim. Então você me reivou. Porque não enviou o Champ pra essa missão. Não teria uma menor chance contra aquele monstro. Verdade. Ele é forte, mas indefeso quanto uma criança. Que criança grande da porra. Você não entende. O Hermann é quase surdo. Ele era o guarda-costas da minha mãe. Por isso que ele só rosa, né? Nem lembro de uma época sem ele por perto. E continuou próximo da gente após ela morrer. Certa vez, a luz do meu abrigo parou de funcionar. Os infectados invadiram por uma janela. O Hermann bloqueou o caminho e tacou uma granada em um infectado que estava perto. Ele sobreviveu à explosão, mas perdeu a audição. Em uma batalha cara a cara, ele é quase imbatível. Mas se for pego pelas costas, é quase tão vulnerável. Quanto uma criança. É uma combinação bombástica principalmente pra ele. Por isso eu prefiro ficar de olho nele. Às vezes eu não sei direito se é ele que fica de olho em mim ou o contrário. Entendi. Bom, faz sentido. E o cara, ele é muito fiel, né? Será que o Lucas não tem a ver com essas coisas? Ah, vamos ver. Como é que o Joe podem ter a ver com o assassinato do Lucas? Talvez o Joe, ele é um psicopata absoluto e um madrão. Já tem uma pista nova. Ele sabia que seria enforcado se fosse pego. Mas o Jack não deixou. Ele é um covarde, mas pensa de forma racional. Não se tortura tanto. Tudo podia ficar pior. Se eu tivesse ouvido meus instintos, teríamos água e mais gente do nosso grupo estaria viva. Só tava fazendo o seu trabalho. Tava seguindo as ordens do Carl. Sim, mas não vou deixar que ele leve o bazar à sua perdição. Entendi. Então eu vou te ajudar. E agora, qual é o plano? Daqui pra frente eu seguirei minha intuição. É a última vez que acontece algo assim comigo por perto. Se tivesse voltado logo, talvez alguns dos nossos teriam sobrevivido. Achei que o peregrino como você corresse bem pra caramba. Vai, cala a porta. Você não fez nada, cara. Eu te ajudei. Se tivesse chegado a tempo, nós estaríamos numa festa. E não no funeral. Você não ajuda, culpa é minha. Faz todo sentido. Caso você mude de ideia. Ele pode ser bem mala. Mas a gente vai fazer alguma coisa boa pra essa cidade um dia. Espero que sim. Talvez você, mas ele aí. Tá difícil, viu? Ah, foda, mano. É foda, foda. Presumo que era próxima do Bird. Ele tentou ser poeta. Ficava mostrando seus escritos pra mim e dizendo que todos os outros eram burros demais pra entender. Eu nunca disse pra ele o quanto era ruim. Ah, que fofo. Ele foi um bom garoto. Eu trouxe o cara pro grupo quando ele perdeu o pai em uma zona escura. Ele tinha 10 anos. Isso é bem jovem. Não, ele morreu. É uma honra, né? Ele tá feliz. Ele mata o 3. Eu tô com o cunhinho. 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 É ela. Acha que matar os senhores Bananinha e Pundão vai mudar alguma coisa? A morte geralmente muda muita coisa na vida de uma pessoa. Tudo, né? É, capta um sinal, às vezes. Vai falar com o Alberto. Ele conserta coisas assim na hora. Obrigado. Aqui é o Heitor. Sai. Mas não deixa ninguém te ver. Vocês dois formam um lindo par aí, hein? Ah, tá. Tô no terraço próximo. Precisamos conversar. Agora. O assunto é salvar sua vida. Puta que pariu. Nossa, eu tomei dano pra caralho ainda. Eu vou diminuir uma secundária pra fazer. Tem que fazer. Depois não tem uma secundária. Eu sei que eu tenho que vir pro lado, né? Ah, mentira. Deixa eu carregar aqui. Mano, os caras ficam me espionando, velho. Tô de boa conversando com a mulher. Ela tá confiando em mim. Ela tá me contando as coisas. E o cara lá me espionando, velho. Cuidado. Vai ficar parado aí ou vai vir conversar? Tô indo conversar. O que você quer? Não tô gostando do que tá rolando, Ivan. Primeiro, os capangas do Jack e do Joe matam o grupo do Call. Agora, Sophie tá se preparando pra dar o troco. Você não tá participando disso, né? Falou que queria que eu me aproximasse deles. Vou vasculhar o acampamento da Sophie. Foi por isso que eu vim te avisar. Começaram as fofocas. Você achou o Lázaro pra mim. Talvez suspeitem que você seja um espião dos pacificadores. Hum... Você tá aqui pra falar isso? Por que você não falou ela? Não acho que seja o caso. Eles parecem aceitar qualquer ajuda de muito bom grado. Em teoria. Mas essa galera odeia a gente, Aiden. E qualquer um que trabalhe com a gente. Ou seja, se suspeitarem, principalmente alguém como a Sophie... Eu dou conta deles. O Lucas também achou que dava. E veja só como ele acabou ficando. Seria uma pena te encontrar em uma vala qualquer. Com um pedaço de pele esfolado. Ah, você tá aqui pra pressa? Só pra me alertar. Você me ajudou com o Lázaro. E eu sei cuidar dos meus aliados. A Sophie tá lutando pra conseguir água. Só isso. Eu não acho que ela suspeite de nada. Será mesmo? Ela odeia os pacificadores. Culpa a gente por não ajudarmos o Bazar. E pela morte da própria mãe. Quando começarmos a interrogar o povo dela... Melhor tomar cuidado. Valeu pelo aviso. Conseguiu informações sobre a nossa investigação? A Sophie também quer saber quem matou o Lucas. O que mais ela diria? Eles sabem que se nós provarmos que eles mataram o Lucas... Será um banho de sangue. Descubra pra quando ele tá planejando o ataque. Me mantenha informado sobre o seu paradeiro. Não, eu tô trabalhando pelos dois lados, véi. Tá foda, véi. Daqui a pouco todo mundo se vira contra mim... Eu não vou conseguir sair de casa. Olha, a anomalia. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Essa anomalia é um covil de um ressuscitado. É um poderoso infectado que corrompe a área e reanima os outros inimigos. Parece que as pessoas devem entrar na área da anomalia durante a noite. Após derrotar o ressuscitado, o container militar encontrado por perto... A verdade, você poderá receber inúmeridores. É, então. Eu vou ter que te matar, cara. Você pulou, cara. Como é que eu vou chegar aqui? Mó trabalho? Vem cá, eu vou te matar. Olha esse peixe. Para, cara. Ai, oh. Meu Deus. Olha que eu vi a barra de vida dele. Eu não tava vendo. Meu Deus do céu, calma. Não vou ficar matando os nubis, porque eu vou perder muito tempo. Vou colocar direto na anomalia. É mais inteligente. Matei, 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 matei. Agora eu mato um nubis. Matei, matei, matei. Agora eu... Eu tô desse escada. Calma, esse termo acabou. Calma. Acabou. Calma, cara. Acabou que eu tô prestes a morrer assim? Você não é isso, então? Beleza, então. Uh, troféu. Entre no container militar. Ele vai entrar logo, né? Antes que eu não consiga mais entrar. Como é que ele tá no container militar? Por cima? Isso, por cima. Saquei os baús. Nice. Vamos saquear os baús. Ai, que delícia. Anomalia. Estamina. Uuuh, parmei a roquinha. Vou upar minha habilidade de novo. Eu quero minha estamina. Tô nem aí. Minha estamina é minha maior dor de cabeça. Vou upar minha estamina tão de eu conseguir. Tô nem aí. Deixa eu ver aqui. Eu tenho mais de bom aqui. Eu tenho uma luvinha nova. Que vai me dar um pouquinho mais de dano. Legal. Isso aqui não é nada demais. E uma luvinha nova aqui também. Mas a inferior é minha. Mais ou menos. Custo de vigor é mais para o corpo. Ah, a minha é melhor, eu acho. Vamos pegar aqui. Eu posso criar mais kit? Não sei. Aqui não dá. Ah, tem esse aqui também que é que tá piscando aqui. Pô, eu queria muito conseguir melhorar. Queria muito. Consegui reparar minha arma. Não dá. Acho que eu não tenho habilidade ainda. Não dá aquela historiada nos itens, né? Não. Só pra... Pra validar a mochila. Foi tudo? Acho que foi. Ah, ó. Tem as mesmas na secundária pra fazer. Tem a mesma principal que eu tô fazendo. Peguei mais uma bombinha aqui. Bombinha é sempre bom. Vamos farmar isso aqui, né? Farmar. Ah, tem mais coisa que eu tô escondidinha. Acabou. Ah, não foi tão ruim assim, não. Vamos embora. Ah, eu fui subir no prédio. Tentar subir por aqui. E por aqui. Como eu tô apimporada nos prédios? Ah, questão interessantíssima. Também não sei. Mas eu tô. Depois dessa aqui da gente é secundária, velho. Parece que a Sophie não tá pra aqui. Melhor ir procurar ela. Precisamos. Precisamos. Talvez seja já bem demais. Procurando alguma coisa. Qual é o que eu tenho que você precisa? Calma aí, cara. Eu já vou falar com você. Só capando isso aqui. Oh, que trapinhos. Deixa eu fazer um kit médico. Eu vou criar mais um. E vou me curar aqui rapidão. Porque eu tô sempre morrendo, né? Fala, cara. Conta pra mim. Ixi, Maria. Ixi. Obrigada, cara. Exato. Valeu. Espera. Vem mais. Mais uma coisa. O que, moço? Tem algo errado com... Não tá funcionando. Tá quebrado aquele... Aquele? O pai tá perguntando se tem alguma coisa errada com o seu rádio. Ah, sim. Tá chiando um pouco, mas se estiver funcionando, não tem por que mexer nele. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Me chama de Aiden. Vincenzo. Fala, Vincenzo. Como você se tornou um peregrino? Isso significa que você é um assassino? Vincenzo! Que... O que você... Por que você... Por que você... Pai, tô perguntando porque eu tô curioso. Você pode me contar, Aiden? Eu não sou tão interessante. Eu tive que matar pessoas, mas... Eu não sou um assassino. Ser peregrino pra mim é um meio pra atingir um fim. Mas qual fim? Vincenzo! Deixa ele... Em paz! Pra achar a única família que eu tive. E achou? Não, ainda não. Mas acho que eu tô perto. Eu espero que consiga. Nunca consegui achar o Federico. Quem? Quem? O Federico. Era meu melhor amigo. E éramos como irmãos. Nos conhecíamos desde sempre. Ele desapareceu que nem as outras crianças. Por causa daqueles malditos testes. Os testes? Aqueles testes do EGS? Você ouviu dizer que estavam tentando criar uma vacina aqui quando construiu? As muralhas? Deu tudo errado em questão de semanas. Certo dia, o Federico sumiu do nada. Então ele passou pelo mesmo que eu. Foi pra minha casa quando paramos. Ele também. E nunca mais vi o menino. Tenho certeza de que foi raptado. E não é só isso. Veja bem. Ele não foi a única criança que sumiu naquele inverno. Não, eu também sumi. Aconteceu com outras? Duas meninas desapareceram do prédio ao lado ao mesmo tempo. E outras ao redor da cidade. E nenhuma delas chegou a ser encontrada? Não. Mas, com base no que a mãe do Federico disse, fico achando que sei o que aconteceu. O Federico tinha sido internado um mês antes com pneumonia. Falaram pra mãe dele que um médico do EGS tinha pedido uns exames de sangue, mas se negaram a dizer o porquê. Ele recebeu alta uma semana depois. Mas, desapareceu. Você lembra o nome desse médico? Ninguém sabia. E ninguém do hospital quis dizer. Só falaram que ele cuidava de assuntos confidenciais do EGS. Foi quando tudo virou um caos. O EGS entrou em colapso. Depois disso, avistaram algumas das crianças no Central Loop. Mas não o Federico. Todos os dias eu me pergunto o que aconteceu com ele. Espero que ele esteja vivo. E que ache ele algum dia. É. Ah, obrigada. Ah. Não pode notir o que foi por hoje. Se você acha que eu tenho interesse em saber se você tem um namorado, eu não tenho. O que não significa que, se você mudar de ideia, eu também posso mudar. Ah, tá. Tá. O que te traz aqui? Cuida do Barney hoje. Aquele cara é tipo uma placa de neon escrito Problemão. É verdade. Verdade. Ah, esqueci. Ei, você, seu boca seca. Vamos beber todas. Vamos, cara. É o nosso peregrino corajoso pra caralho. Só. Tava te procurando. Não tô muito bem. Tem um copo pra mim? Opa. Tô mal. Mas eu não curto beber direto da garrafa. A nossa majestade exige uma taça. Levou seu rádio pra aquele bobão do Alberto dar uma olhada? Aquele maluco. Nem consegue terminar uma frase. O cérebro dele deve ser feito de tofu. Mais respeito, Humphrey. O Alberto é um gênio com armas e armaduras. E qual é o seu talento? Vem dar numa gaita e chamar de música? Ai, meu caralho. E aí, seus babacas sarnentos. Começa a rezar. Ai, meu dedo céu. O cara tá loucaço. E a garrafa sumiu. Oi, senhor. Será que... Cheguei. E o seu rádio? Tá funcionando? Às vezes funciona. Às vezes não. Depende da sorte. Eu juro que eu vou desmembrar eles e comer cada pedaço. Caramba. Vai tomar um banho frio, vai. É pra vocês. Eu amo vocês. E tá, muchachada. Lembra como foi o início da queda, Aiden? Vagamente. Lembro como se fosse ontem. Já estávamos defendendo a igreja dos infectados há um tempo. A minha mãe estava no comando. Ela estava perdendo dezenas de integrantes todo dia. Mantendo todo mundo vivo enquanto eu ficava de olho no Barney. Implorou pela ajuda dos pacificadores. Mas foi ignorada. Após um tempo, ela foi ferida. Era de madrugada. Me levaram até ela, no telhado da sacristia. Ela me viu e me fez prometer cuidar do meu irmão. Falou disso como se estivesse me emprestando o carro e me pedindo pra eu devolvê-lo intacto. Depois disso, ela definiu o Cal como seu sucessor. Comigo ao lado dele. Você será uma líder muito melhor que o Cal quando crescer, disse. Mas ninguém dará ouvidos a alguém tão jovem com o mundo em frangalhos. Ela estava errada. Foi o que pensei minha vida inteira. Mas não mais. Agora compreendo a minha mãe. É necessário ser implacável pra liderar. Ainda não estava pronta. Mas agora estou. Acho que eu sei do que você está falando. E eu sei como é perder alguém. Muito especial. Ela me contou a história dela, né? Vou contar a minha também. Sobre a minha irmã. Sinto muito. Talvez você não tenha que sentir. Vamos descobrir. Por isso que você veio pra cidade? Por causa dela? Sim. Foi. A gente tem que conversar. Hora de agir. Se formos rápidos, pegaremos o Jack e o Joe de surpresa. Oh, meu Deus. Ela ficou atrás. Ela estava na frente. O quê? Faz sentido? Não. Tá bom. Então, daqui a pouco eu me junto com a Sophie. Mano, eu tenho um monte de missão pra fazer. Eu tenho uma missão secundária aqui, ó. Vou fazer essa missão aqui, ó. Vou parar aqui na frente dela e vou parar o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vê essa missão como é que vai ser. Então, é isso aí, galera. Valeu.